Ninguém esteve com você quando você mais precisou. Ninguém te abraçou quando você gritava por socorro. Ninguém estava lá quando você precisou tanto de um abraço. Ninguém para te dizer que você não está só. Ninguém esteve lá para ouvir você dizer que estava doendo demais, que você não aguentava mais. Não tinha ninguém quando você pensou em desistir. E você conseguiu vencer mesmo assim. Você descobriu que não precisa. Não precisa que ninguém, a não ser Deus, esteja com você em momentos mais difíceis. Você descobriu que tem coisas que você precisa estar só você e Deus. E mais ninguém. Você descobriu que você é mais forte do que você imaginava. E que se as pessoas estiverem com você ou não, você sempre será forte. E que só vai estar na tua vida tudo aquilo que te faz bem, que acrescenta. Não vai fazer falta tudo aquilo que for para te deixar para baixo, uma palavra negativa ou a falsidade. Não vai fazer diferença na tua vida. Você descobriu que você e Deus não precisam de mais nada. Só você e o Senhor conseguem vencer as tuas guerras e as tuas batalhas. Você descobriu que a vida é além de poder procurar as pessoas e não encontrar. E sim, sempre esperar naquele que pode fazer todas as coisas por você.